A CIDADE NO BRASIL Senhores, peço desculpas pelo meu Tom Hood, mas o que aconteceu em Helhine é completamente inocentável. Preciso insistir que resolvam essa situação sem mais delongas. Eu imploro a vocês, voltem para Helhine o quanto antes e desfaçam o que vocês fizeram. E, aliás, nunca mais façam isso de novo. E tentem não foder com tudo! Não vai, tipo, me dar uma bronca? Não. Eu estou feliz que está bem. Tá. Nossa. Acho que vou fugir mais vezes. Atreus. Tô brincando. Foi mal. De onde veio essa lança nova? O Brock fez. Com o Traumperer. Que é? Um anel. Que tipo de anel? Eu não sei. Você não estava lá para perguntar. Nossa! Atreus! Ele deve estar só assustado. Ficou preso um tempão. A gente não pode machucar ele, tá? Uma criatura desesperada pode ser que ele possa. Eu sei. Vem, a gente tem que passar antes que ele abra mais tentas do reino. Poderes de vento? Maneiro! O Odin pediu para soltar a criatura. Quê? Não. Por quê? Você não trabalha para ele? Não é o que está pensando. Não confie nele. Seja lá o que ele prometeu. Eu não confio. Mas ele tem uma coisa que eu quero. É... Difícil explicar. Que alfa! Ataque pela direita! A gente tem que subir lá. Mas o gelo está no caminho. Eu dou um jeito. O vento das suas asas. Ainda não deu. Estou vendo. Por outro lado, será? Você não viu alguma coisa? O vento das suas asas. Aí vem ele! Atrás de você, pai! Você trabalha para o Odin. Disse que é difícil explicar. Por quê? Você só tem que confiar em mim. Eu sei que não tenho esse direito. Mas pode fazer isso? O que você quer dele? Por que não pode me contar? É complicado. E você? Por que você tem uma arma nova? Achei que não queria guerra. E não quero um pouco mais. É complicado? Todo mundo tem segredos. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. E não se preocupa com o Odin. Eu não vou voltar. É, bom ouvir isso. Uma fenda do reino. O Garmin anda ocupado. Acho que entendi como a Freia fechou uma. Consegue manter os inimigos longe? Eu consigo. Me avisa quando estiver pronto. Se seguirmos os relífagos lá em cima, aposto que a gente acha o Garmin. Lassa. Ifa. Lassa. Ifa. Viva. 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 Ifa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não confie em quem é leal a Oti. Nem sempre é ruim confiar nas pessoas. Compromete o seu julgamento. Pode ser, mas cansei de me sentir sozinho. Atreus, eu... Vamos nos concentrar nesse portão. Tá bom? Tá bom? A engrenagem prende-se e o portão sobe. Não confie em quem é o portão sozinho. Não confie em quem é o portão sozinho. No que tá pensando? A gente pode usar minhas flechas novas. Elas acorrentam elementos. Alca! Flecha encantada não funciona nisso. Acho que vai ter que ser mais de um signo. Alca! Nós temos que dar um jeito de transferir o gelo pro portão. A gente pode usar minhas flechas novas. Elas acorrentam elementos. Alca! Alca! Flecha encantada não funciona nisso. Alca! A gente pode usar minhas flechas novas. Elas acorrentam elementos. Alca! A flecha encantada não funciona nisso. A gente pode usar minhas flechas novas. Elas acorrentam elementos. Qual que ele é? Falca! Gol! A gente pode usar minhas flechas novas. Elas acorrentam elementos. A gente pode usar minhas flechas. 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 Vinc. A gente pode usar minhas flechas. 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 quests dela E por favor, vamos ver. A gente pode usar minha flecha. O que é que a gente não usa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também não posso deixar o Ragnarok acontecer. Eu teria ajudado você. Eu sei, mas... Espera, ele está aqui. Está tudo bem, garoto. Está tudo bem. Calma. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, a gente pode passar por aqui. O que eles estão fazendo aqui? Estão mortos. Ah, é. Faz sentido. Vem, a gente pode passar por aqui. Um viajante odeio lutar contra esse tipo aí quando está vivo. Vem, a gente pode passar por aqui. 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 Joga o machado na coisa brilhante. Se você não está se preparando para o Ragnarok... Então, por que a lança? Bom, eu já falei. É a sua vez. Nós não somos iguais. Eu sou o pai. Você está evitando a pergunta. Vem, a gente pode passar por aqui. Vem, a gente pode passar por aqui. Minhas flechas vão se prender na madeira lá em cima. Calca. Flecha encantada não funciona nisso. Será que dá certo com todas as flechas? Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos dar um jeito. Acho que a gente tem tudo até agora agora. Mas como? Sempre existe uma forma. Está vendo? Tá. Como eu não pensei nisso? A solução nem sempre é clara. Ataquei Pursimov! Certo! Oh, que liso! Minhas flechas vão deixar ela lenta. Atrás! Eu acho que eu vi ele lá na frente. Agora faremos do meu jeito. Acho que o seu jeito significa... Significa o que você está pensando. Mas a gente não pode tentar. Nós podemos acabar com o mal que essa criatura causa. Vamos usar isso. É legal. É legal. É legal. Vou pegar alguma coisa. Já está mais queira. Não tem nada. É legal. Acabou. Não tenho nada. Mas isso dá pra fazer esse 환etismo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?